Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com o último vídeo do dia aí E é aquele vídeo que a gente vai tentar de novo, a gente é teimoso Vamos tentar a sorte mais uma vez aí no Peak Player 80+, a gente fez 7 vezes o Peak Player E não tirei nenhum Foot Birthday, Impact não tá vindo de jeito nenhum Então resolvi tentar uma última vez aí, quem sabe nesse time 1, tirar pelo menos um Foot Birthday aí Lembrando, antes de mais nada, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ficar de fora de um dos novos vídeos, a gente lança quase que 3 vídeos por dia aí, né? Todos os dias A gente tem o conteúdo variado do FIFA no Mall do Ultimate Team A gente tem aqui vídeos de pack e open, temos vídeos de review de jogadores, review de time de inscritos do canal Também temos várias dicas de trade no canal, quase que diariamente às 9 da manhã Você também é muito bem-vindo ao nosso grupo do WhatsApp, de resenha, né? O pessoal ali sempre largando em primeira mão o que vai saindo no FIFA O link tá na descrição de qualquer um dos nossos vídeos, é o primeiro link, tá? O segundo link, pessoal, a gente tem o nosso parceiro do canal, que eu vou colocar na tela pra vocês aí Que é a escola de trade do Leandro Santos, tá? Eu faço trade há 9 anos, mais ou menos, no FIFA E posso garantir pra vocês que o trabalho dele é de primeiro Eu tô no grupo dele lá, sempre olhando as dicas que ele vai dando O que ele vai passando pros alunos dele E eu posso garantir pra vocês que o cara é trader profissional É o melhor do Brasil aí, quando se fala em ganhar coins dentro do FIFA, tá? Ele tá te ensinando o dia todo, sempre mostrando as cartinhas que vale a pena Pra você aproveitar o máximo as suas coins e tentar ganhar o mais rápido possível milhão de coins, tá? Lembrando que ele tem plano por menos de R$1 por dia, é bem baratinho, tá? É só você avisar que veio do canal do Henrique, do TNF Que ele consegue colocar você em um dos grupos que ele tem de escola, tá bem? Vamos partir pro vídeo, então Não vai ser um vídeo muito longo, tá, pessoal? Não vou enrolar muito Eu não tô também com muita sorte pra ficar brincando muito nessas melhorias aqui Antes de fazer essa melhoria 80+, eu já fiz uns pack open aqui Tentei gravar pro canal e só veio coisa ruim E eu pensei, cara, então vamos fazer uma última tentativa, um videozinho rápido Pra desvendar de uma vez por todas se vale a pena fazer esse pick player ou não Lembrando que eu já fiz umas 15 mais ou menos deles E nenhum carinha foi walkout em 15 pick player que eu fiz, tá? Se eu não tô enganado Então, cara, pelo menos um walkout tem que vir aqui, cara Se não vier, é porque realmente pra mim não vai valer a pena mais fazer esse tipo de melhoria, tá? Deixa nos comentários quem vocês tiraram Vou ficar na torcida pra que vocês tenham tirado Eu sei que alguns dos pessoais já tiraram aí o Nuno do PSG Tiraram outros jogadores bons aí, né? Eu até agora nada, mas vamos lá Da outra vez eu comecei da esquerda pra direita Hoje vamos começar de trás pra frente Vamos da direita pra esquerda, vamos lá X da massa no primeiro, vamos lá, tem que se clarear aí, vamos lá João Félix, é, já não se paga Aqui tem que ser no mínimo um 8,5 pra se pagar, hein Vamos lá, próximo É, não se paga também Ó, tá complicado, cara Pô, e aí não tá Mais um, vamos ver Ah, cara, um 84 Mais outro Vamos, e aí, vamos, e aí Tá em tempo ainda, e aí Pô, Hernandes e Ben Yeder, né? Vou ficar com o Hernandes lateral Olha, cara Não tá vindo o acaute, mas tá quase, hein Ah, agora sim estragou tudo Então, vou pular e vou abrir o primeiro Cara, não é possível que nem uma cartinha boa eles vão mandar, cara Pô, vou pegar o ao ar 8,1 aqui Ah, impressionante, cara Olha isso aí, cara Ah, não de nada adianta eles botarem um pick player 80 a mais e ser nerfado, cara Aí é complicado Galera, o vídeo vai ficando por aqui Tentamos aí, não deu Sinceramente, não vou mais nem tentar pick player daqui por diante A não ser que seja um 84, um 85, um 86 Porque esses aqui, pra mim, não veio ninguém Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu